Cruza, manda a bola pra trás. Manda por cima, é pro Messi. Que bola pro Messi. Gol! Chegou a bola, a chance. E o gol! Coitado do goleiro! Defendeu na primeira, no rebote ele guardou. Bom espaço, desce a ladeira. Dá na cara do gol! Saudita do gol. Tchau, tchau.